Pessoal, está chegando a hora do seu almoço. Almoço especial para você comer bem aqui no restaurante do Rodosserve. O restaurante do Rodosserve de segunda a domingo tem pratos especiais num buffet repleto de saladas deliciosas, tem pratos quentes saborosos e ainda aos sábados você pode saborear aquela deliciosa e suculenta feijoada. Aos domingos tem o almoço tradicional com a família para você poder saborear inclusive a paeja moda Rodosserve. E olha só, agosto tem promoção especial aqui no Rodosserve. Agosto do cliente, preço especial de R$ 38,90 por apenas R$ 32,90 o quilo. Não dá para perder. Aproveite também para comemorar o Dia dos Pais aqui no restaurante do Rodosserve que está preparando um almoço em especial para o dia 14 de agosto, o Dia dos Pais. Vai perder? É claro que não. Restaurante do Rodosserve, uma ótima opção para você de segunda a domingo aqui na Avenida Joaquim Constantino, pertinho da rotatória da Avenida Brasil em Presidente Prudente.